Olá! O STJ retomou a realização de sessões ordinárias de julgamento por videoconferência. As sessões são transmitidas ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e podem ser acompanhadas por qualquer pessoa. Os prazos, que estavam suspensos em razão das medidas de prevenção da Covid-19, voltaram a correr no dia 4. E na primeira sessão por videoconferência, a Corte Especial recebeu a denúncia do Ministério Público Federal contra quatro desembargadores e três juízes do Tribunal de Justiça da Bahia, além de outras oito pessoas, todos investigados na Operação Faroeste. A maioria foi denunciada pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os ministros reafirmaram a decisão de afastar os magistrados pelo prazo de um ano. Entretanto, a situação das prisões preventivas dos réus ainda será analisada pela Corte. E na mesma sessão, a Corte Especial firmou decisão do ministro Luiz Felipe Salomão para afastar desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro do exercício do cargo pelo prazo inicial de 180 dias. A medida cautelar foi aprovada nos autos da investigação, que apurava a suposta negociação de liminar concedida pelo desembargador durante o plantão judicial em 2015. E o ministro Humberto Martins foi eleito novo presidente do STJ. A eleição ocorreu por aclamação, em sessão por videoconferência, com os 33 ministros da Corte. O ministro Jorge Mussi irá ocupar o cargo de vice-presidente. Eles também irão assumir o comando do Conselho da Justiça Federal. Os mandatos do atual presidente, ministro João Otávio de Noronha, e da vice-presidente, ministra Maria Tereza de Assis Moura, encerram-se em agosto. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto